No discurso indireto livre, o narrador mistura características do discurso direto e do discurso indireto. Ora ele apresenta o personagem com voz própria, ora ele narra a fala do personagem. É um tipo de discurso muito interessante, pois aproxima narrador e personagem ao conservar a afetividade e o realismo do discurso direto e também as transposições dos verbos, pronomes e advérbios próprios do discurso indireto. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito e que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois, repreendeu-a, disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo e depois... Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é essa casa? Aqui perto, na rua da guarda velha.